Oi gente, tudo bem? Vamos fazer uma panqueca proteica de banana? Chega mais! A gente vai começar amassando umas bananas. Depois a gente vai colocar os ovos. Mas é importante, amassa a banana antes de colocar o ovo. Agora a gente vai adicionar uma xícara de farinha de amêndoas e um scoop de vanilla whey, que é a nossa proteína isolada, que ajuda a dar uma liga na massa e dar um gostinho de baunilha delicioso. Depois de mexer bem, a gente vai colocar essa massa de panqueca na frigideira. Ela vai render umas 4 panquecas médias. Tá pronto! A panqueca tá pronta, agora você coloca a cobertura que você quiser. Aqui como sugestão, a gente vai montar com chocolate derretido, lascas de amêndoa e morango. Se você gostou dessa receita, curte, comenta qual foi a cobertura que você usou. Se inscreve no canal! Tchau! 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 Tchau!